Aquele pique, aquele pique Vamos começar o setzinho de fim de ano Moleque MF na voz, vem, vem, vem Muito ritmo Ela brotou aqui no cobra e tomou uma marritada Ela brotou aqui no cobra e tomou uma marritada Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando É isso Toma marritada, toma marritada Toma marritada, toma marritada Ah, 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 toma marritada Esse aí é a violência da glória, rap Eu gosto de som? Bate com a tal, tu vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vamos nessa Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Toma marritada, toma marritada Tem verdade pra mais dó 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 Já pro dó, já pro dó Tem verdade pra mais dó Já pro dó Mantém Toma marritada, faz o dó Toma marritada, faz o dó Vamos nessa Toma marritada, faz o dó Toma marritada, faz o dó Vou escreando o BQ Eu vou passando a buceta e o mano tô espregando meiota Eu vou passando a buceta e o mano tô espregando meiota Toma marritada, faz o dó Vai, mano, pode, pode minha buceta Vai, vai, mano, toca, não vai te levantar Turmatice, o vencido Eu sou, eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Ela pede pau pro tomate, ela pede pau pro tomate Toma o tomate e bota a cama, só toma, só toma, só toma Vamos nessa, o tomate e bota a cama, só toma, só toma, só toma Prepara a xoxota, prepara a xoxota Se tá em São Mateus, tá no controle da tropa Vem com o imperador, vamos nessa Vem com o imperador, ela quer poder pra tropa da baixada Reninado tá do jeito que o imperador gosta Reninado tá do jeito que o imperador gosta E prepara a xoxota, prepara a xoxota Se tá em São Mateus, tá no controle da tropa Ela toma a chocada, vai choca com raiva Toma a chocada, vai choca com raiva Ela quer a troca do imperador, ela quer os trafica da baixada Hoje é aqui no baile que eu fico Alô, vem Imperador, imperador, imperador Vamo nisso Pra você que tem aquela amiga macumbeira O que que tu fez? Foi macumba, ofentício, tu representou Sentando pra bandido, tem mel na xereca Tu deu uma sentada, agora virou com saco Meu meu mano, o MF é um bandido bravo Mete, droga, tiro Alô, Larissa, faixa rosa Mete, mete, troca, tiro Mete, mete, troca, tiro Mete, mete, troca, tiro E me foge pra caralho Vai, vai, MF Foge, foge, foge minha buceta Foge, 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 foge Foge minha buceta Foge, 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 foge Foge minha buceta Troca do cor Troca do cor Vamo nessa mulher, vem Um cinco, cinco boladão Na pista, nós para tudo Cinco, cinco boladão Na pista, nós para tudo Vambora, vambora Que isso, véi? Troca do cor Troca do cor Seu seco, seco, boladão Na pista, nós para tudo Seu seco, 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 boladão Alô, LG, é nóbio É um cinco, cinco É um cinco, cinco Lá senta, lá senta, pô Lá senta, pô Lá senta, pô Ladrãozinho Lá senta, pô Lá senta, pô Os crias do cobra Vamo ruim do cobra Sua moleque é preparada Alô, reis E me sem gracinha Nós dá pra pouco papo Nós pirou é pau Nós alemão é aça Nós pirou é pau Nós alemão é aça Troca do cor Se sumir pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Brida sem fazer a rádio Troca do cor Só tem menino selvagem Tipo de infantis e massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Troca do cor Se sumir pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vamo inês Tama foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Pica, cê tocaю patrópano Pica-se toque, uma tropa no toro Tropa do toque é fudê Alô, juni, essa tá foda Tropa do toque é fudê Tu quer fudê, ela no morro do pão Tu quer fudê, ela no morro do pão Vamo fudê, piranha Vamo fudê, piranha Paz, 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 paz Vamo fudê, piranha Paz, 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 paz Mano, tô, mano, tô Pica-se toque, uma tropa no toro Vai, vai, mano, tô Pode fudê minha buceta Vai, vai, mano, tô Pode fudê Vê assim, ó Fode no bequê, no morro da mina No Cetamara e na galinha O MF tá tocando E vai falar agora Ou tu fode no AP Ou tu fode no morro do pão Os novinho aqui do Pobra A tropa aqui do Pobra Lançou uma nova moda A tropa do toro A tropa do toro Fica de, fica de, fica de, pato, piranha Que eu vou te socar Alô, amigo Fica de, fica de, pato, piranha Alô, carré, enorme A tropa do toro foi na pista Botando bagulho doido Outra mão com jipe preto E um corralado Outra mão com jipe preto E um corralo reizinho Ó, 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 ó Toma uma retada do toro É dropado, é dropado, é dropado, é dropado É dropado, é dropado, é dropado É dropado, é dropado No Santamaro nós é mídia Os credo Santamaro Fica de quatro, eu te dou uma voltada Fica de quatro, eu odeio sorriso Pode, 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 pode Ela fode, bode, 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 bode O Santamara é o baile da mídia Trapa do porco e te dá uma butada Você tá preparada pra fuder por melhor A partir de agora essa marreta dá do teto Trapa do porco Oh, 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 não vai tomando, velho Oh, 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 toma marreta do porco Ela bota a palma da mão no pé Vem engatando a macharré Vem, 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 vem Pão descendo, pão descendo, pão descendo Vem de ré, vem, vem de ré Toma Vem de ré, 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 vem de ré A URT Voz, voz, xingê não vai mais te chamar VN da Glória Voz, voz, xingê vai te chamar o brabo O brabo do YouTube De quatão, de quatão, de quatão, de quatão, de quatão Mas de quatão tu vai tomar Quatão, de 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 quatão No complexo da caixa, no borro do ocorre do cobra Chama! Ela quer o diamante Tropa dozama te taca, miórca Rota jantaria na tropa dozama Tropa dozama te taca, miórca O Guerrero te taca Tropa dosama te taca, miórca O diamante te taca Tropa dozama te taca, miórca Mas ela passa caixota na tropa SO E MUNIN é So Estima Ela passa a cachorra na tropa Eeeeeee U, 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 U Fochacos, 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 fochacos Esse up é fraco Fraco, fraco, fraco Fodihe gostoso Fochacos, 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 fochacos Errado no� U, U, U O, U, U Fochacos, 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 fochacos Descama a pi Vamo nessa ai Ué ankle a fuder, querem fuder Vem da busceta de graça Calcinha pro lado é pau nas mina do Imalaia Cadê a patricinha aqui no Peaga do rio, lembrando, usem camiseta É na base da torre que tudo acontece, onde tu fode no pêle na pele Se engravidar eu quero que se foda novinha safada, mas o CP Toma, 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 toma na pele Toma, 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 toma na pele Toma, 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 toma Maniça Foi fica de 4 e joga a jota Vai passar sarrando no papo do meiota O papo do mei é 2, fica de 4, pumba no papo O papo do mei é 2, fica de 4 Põe nisso Lá tropa da torre Vai não pega do eba que ela se joga Que ela senta na pioca Passa Glock na minha Chota Espirro Lança na minha boca Pica de 4 e joga a jota Vai no papo Eu vou passar sarrando no bico do tio meiota Eu vou passar sarrando no bico do tio meiota O papo do B2, ouvi a piranha se revela O papo do B2, que vai tocando no banheiro Hoje eu tô pros caralho Bandido canalha O robazena da mídia Bandido canalha Vamos inenso Vai mão no baiano fode fode minha buceta Vai mão no baiano fode fode Bocado criadalinha Até o canalha da cair chorrada Até o canalha da por Blog ... Avisa pra tua mãe quando eu to aqui naข Avisa pra tua mãe quando eu to aqui naข Baiano tá com perna essa piranha emocionada Baiano tá com perna essa bira Vem fuder na linha Ela que é o BH da cachorrada, ela que é o BH da putaria Só tapou na rapa, só tapou na rapa, só tapou na rapa Só tapou na rapa, só tapou na rapa Só tapo na rabada novinha, só tapo na rabada novinha, no porro da bacinha Só tapo na rabada novinha, no porro da bacinha Pode a minha bolseta se eu ver, vou deixar sua marca de dois cria da bacinha Fica de quatro e bota a mão no chão, vai sensualizando pros cria Fica de quatro e bota a mão no chão, olhando para os cafones Só tapo na rabada novinha, só tapo na rabada novinha Vamo nessa mulher, vô bora, vô bora Oi na relíquia do PL, na relíquia do Tzio Vamo nessa mulher, vô bora, vô bora Vamo nessa Oi na relíquia do Tzio, piquezinho do borro do cobra Oi aquele pig, vem pelo viaduto, hoje é tudo de mora Você vai ver ela, só escolha com quem tu quer fuder Oi do borro do cobra, tropa do toque tá na pista Eu vou do toque já faz foda, se taca ela fica, te taca birraga Oi do borro do cobra, se taca ela fica, te taca birraga A conexão tá... Que isso? Tá sentindo, ela fica de quatro, uma tropa do toque Recoma, taca ela fica, te taca birraga Oi do salinha, é do borro do cobra Ela é sempre a minha história, ela é sempre a minha história Eu vou te dar o nome da tropa, que deixe elas com tesão Vou te dar o nome da tropa, que deixe elas com tesão Tropa do fiel, do chocolate, o baratão Vem de gol, vem de gol 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 Facha preta Faza ja seeI Faza é ça Picanину Ele é bravo na putaria, e é foda na tiro , ele é bravo na putaria, e é foda na troca de tiro Vem de gol Vou te dar o nome das tropa, que deixe elas com tesão Faza jaé Só a cara da cara da quem é você tinha Mas o swing nunca para No complexo da caixa no burro, no cabra No complexo da caixa no burro, no cabra Ela passa com a X na tropa, velho Ela passa com a X na tropa Fica louco pra fuder com a tropa Você é de CR Na caixa no burro, no cabra A novinha pode, 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 pode É assim que elas gostam Pode, 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 pode A novinha pode, pode A novinha pode, pode A paixão na minha pegada no meu porte no D Essa é a tropa da caixa do bonde dos guerrilh Noite e dia, de glocada Troca tiro, noite e dia, de glocada Oi Betfix, guiça a barca, ainda troca a gacha de Betfix, guiça a barca, ainda troca a gacha de De quem que eu to falando? É da tropa, churrada com ele mesmo De quem que eu to falando? Beto, bandido, vocês estão curtindo? Oi, coipidão da caixa Munir é só! A pistola, tiro, do morto Alô Merinho A pistola, tiro, do morto Dona e fofum A pistola, tiro, do morto Dona e fofum A pistola, tiro, do morto Dona e fofum Ela, ela veio dos alemão Só pra sentar na vara Ela veio dos alemão Só pra sentar na vara Quando a gente com os cria de virão na caixa dão Projado né, projado né projado né Oi na relíquia do Dorbê Corola do Nó Não apaga a caixa Corola do Nó Fala Vitinho O bonde foi pra pista E botamo bagulho todo Botamo com jipe preto e um coro 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 Não apaga a caixa Botamo com jipe preto e um coro Corola do Nó Corola do Nó Corola do Nó Corola do Nó Patlão, patlão de caga Patlão, patlão de caga Patlão, patlão de caga Desce ó, pra você que tem aquela amiga muito piranha Manda pra ela assim ó Vem fuder na casa d'água Vem fuder na casa d'água Pra pra dosar, mas puxa o bonde Fofo de trafica onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Manda pra ela Fofo de trafica onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Gêmeo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, gemo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Hoje eu te como armado, Gêmeo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, gemo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, gemo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 No morro do cobra ela vai se atracando 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 Ela quer foder com a tropa do cobra No morro do cobra ela vai se atracando Ela quer foder com a tropa do cobra Foge, 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 foge O munição Foge, 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 foge Foge, 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 foge No baile do Santa Amaro No baile do Santa Amaro No baile do Santa Amaro Oi, essa é a tropa do Tó, gente No baile do Santa Amaro É putaria que elas querem É putaria que elas querem Que isso? Alô, Monique Essa tá foda O mano rege eu foda no jipe com mano de pina bem-mitada Porra, deslota o xerica Porra, deslota o xerica Porra, deslota o xerica Porra, deslota o xerica Com a tropa do Tó Vai passar na xeriminha Na piota da esfria Vai passar na xeriminha Na piota da esfria Tropa do Sérgio Tropa do Sérgio Tropa do Sérgio Os crias do Grão Pará Putaria do Grão Pará A tropa do Sérgio Bala Deixa o cachorro Lá na direita do Sérgio Bala Porra, deslota o xerica Oolar do Carabe Vamos nessa moleque, vambora, vambora Enquanto eu tô fumando um, ela tá baforando lança Se solta a piranha, abre as pernas e se arreganha Hoje é tudo no Campo Belo Hoje é tudo no Campo Belo Nós cria da Bedou Sabe, eu não tô Campo Belo Vamos nessa Que ela tá baforando lança Enquanto eu tô fumando um, ela tá baforando lança Enquanto eu tô fumando um, ela tá baforando lança Se solta a piranha, abre as pernas e se arreganha Se solta e solta a piranha, abre as pernas Vamos nessa Piranha, piranha, vai piranha Vai sentar por favor Piranha, piranha, vai piranha Vai sentar por favor Se solta a piranha, abre as pernas e se arreganha Se solta e solta a piranha, abre as pernas Essa é tropa do cobra Essa é tropa do cobra Essa é tropa do cobra que hoje vai te Toma Novinha se tem 18, o cachereca vai sentar Acho que tu tá sondo e vim, o anão que vai rolar Essa é a tropa do copa O JN, tu se amala Pode tua buceta, dentro do estrola Pode tua buceta, dentro do coroa MF, UBN, 10 em faixa e cumeixota Pode tua buceta, dentro do coroa O GT e o FP são 10 em faixa e cumeixota O JN, o W, E, o S, 10 em faixa e cumeixota Pode tua buceta, dentro do coroa Pode tua buceta, dentro do coroa Os criam... Vamo nessa, moleque Vai começar a putaria no ritmo excitante Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficar Vamo nessa Ela fica de quarto pra tropa do Thor Olha a novinha senta-panta Olha a jogada que ela tem Ela fica de quarto Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Ela fica de quarto pra tropa do Thor De foda gostosa, carnovinha aqui do Cobra A tropa aqui do Pobra lançou uma nova moda Corredeira na minha xeraca, aqui no banco do Corolla Corredeira na minha xeraca, aqui no banco do Corolla Corredeira na minha xeraca, aqui no banco do Corolla Você pôr minhas xerecas Me deixou ROGEPIROTA Toma Ó o tom É que é a trova do tô Ó o tom Trova Lo J Dolly Trova do to Que coisa gostosa Seqüencia de toma, toma Noma, toma, toma Seqüencia de toma, toma Noma, toma Toma uma rirritada Toma uma rirritada Toma, toma uma ritada Toma, toma uma ritada Toma, toma uma ritada Toma, toma uma Toma, toma uma, toma uma, toma uma Mas essa é a tropa do cobra, não rende pra ninguém O que nóis tem de manhota, nóis tem de buceta também Tropa do Torte, a tropa do Torte A tropa que tu cobra lançou uma nova moda Vamos lá, botar essas piranha pra trabalhar Vamos crescer na buceta delas, vamos crescer na buceta delas Vamos aquecendo a buceta delas, vamos nessa A tropa, a tropa do Torte, que tá atraindo elas A tropa do Torte, que tá atraindo elas Com bigodinho fininho, cabelinho na régua A Glock na cintura famosa e mais de xereca A Glock na cintura famosa e mais de xereca A Glock na cintura famosa e mais de xereca A Glock na cintura famosa e mais de xereca A Glock na cintura famosa e mais de xereca Então faz essa xereca de parque de diversão Então vem pra fazenda piranha safada A xicara xereca na pica, então vem pra fazenda piranha safada A xicara xereca na pica, que delícia É na escolinha do prof, que a piranha se revela Lava gelação, uísque e balinha, só ela joga xereca No palito da escolinha, que tipo cheio de tesão Faz essa xereca de parque de diversão Fazer, fazer essa xereca Toma na xota, toma na xota Bote, fote, trepa, 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 trepa Que isso, véi? Arrebenta, checa, que o professor te atravessa, vai Arrebenta, checa, que o diretor te atravessa Arrebenta, checa, que o professor te atravessa, vai Arrebenta, checa, que o diretor Vé assim ó, tropa do urso, do maitó, do gol paulista e do abeta Ela, ela fica impressionada com o porte dos amigo Dá pra ver na cara dela, que ela gosta de bandido Vem pro palito complexo, doida pra dar a bucanta Fode com faixa preta Fode com faixa preta Fode com o macaco russo, do G3 ao de luneta Fode com faixa preta Fode com o cabelo, do acasão de luneta Fode com faixa preta Fode com faixa preta Fode com o Ibra, do G3 ao de luneta Fode com faixa preta Fode com faixa preta Fode com o net, do acasão de luneta Pode com o putal, tu melhor tá de luneta Pode continuar com a vida Aqui no complexo O de pau e o arvore no corpo Ou tu prefere lacoste Ou joga o mole no conjunto Ou é pra combinar com a minha Glock Isso que é foda, ela se envolve E joga que não deixa forte Mas essa é a tropa do complexo Que vai te tacar de Glock Esse é o DJ LZ Que vai te tacar de Glock Vou pincelar com a pistola No pele dessa novia Chama no fogo do Baca com o Russo Sentando com a bucetia Para de, para de, para de falar Que tu é minha namorada Chama no fogo do Baca com o Cabelo Sentando, sentando, sentando Com a bucetia Para de, para de, para de, para de falar Que tu é minha namorada Chama no fogo do Baca com o Ibra Sentando com a bucetia Chama no fogo do Baca com o Ibra 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 Vem pro Baca com o Ibra Vamo nessa, hein? Mô, eu rolé na favela de nave Sou no último volume Vem pro Baca com o Ibra 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 Passando de Glock e carro bicho é o 5x7 É o 5x7 O 5x7 O 5x7 O 5x7 É o 5x5 É o 5x7 É o 5x5 É o 5x5 É o 5x5 Olha o menor passando de Glock e carro bicho É o 5x7 É o 5x5 É o 5x7 É o 5x5 Ela tava errada Cheia de neurose Para a carrozada Sou cachorro solto Ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Pra esquecer você Tchau, voltei ser lixo e perigoso Então toma Já vem, hoje é que eu ando perdido É minha sala, é só meu furado Eu tô fodendo de ser Eu tô fodendo de ser Tchau Basta que não tem ser lixo e perigoso de novo Basta que daqui É o dia que eu ando perdido Basta que é minha sala, é só meu furado Tempo cobras Tempo cobras Tempo cobras Tempo cobras Tempo cobras Tempo, tempo cobras Mimina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho A macocha em forrada Tempo cobras Tempo cobras Foi no beco do meio O que começou a cantar Os coribidão E a raça começou a jogar O mandala é o propósito que não deu pra recusar Com o complexo da caixa do morro, não cobra Vouincear lixo Arturau da língua amou Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite vou te deixar louca Marcaduo Porturau da língua amou É tudo raça 되어 EQI TAMPA DOZANA TAMPA DOZANA Wamoneza, Wamoneza, hein? TAMPA DOZANA Aquele piquezinho, vem, 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 vem É o setzinho de fim de ano TAMPA DOZANA Quem te vier gostando, grava aquele vídeozinho, marca no Instagram, valeu? TAMPA DOZANA Wamoneza, só TAMPA DOZANA TAMPA DOZANA Da culida, culida de morador, abre espaço pro tembala Tempo, tempo, cobra, tempo, cobra, tem, 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 tem Os novinhos da queixa dágua, lançou uma nova mudança A tropa do Osama é que lançou uma nova moda Fecha a cara, bola, duco, ela está rando no fuzil Fecha a cara, bola, duco, ela está rando no fuzil Ela fala que odeia, no final é um tempo Novena, eu sou cano dentro Ela louca, gemena, o diamante, sou cano dentro Ela louca, gemena, o bebe, eu sou cano dentro Ela louca, gemena, é de wolf, sou cano dentro Oi, muita saudade Que foda, que foda gostosa com a novinha aqui do cobra Que foda gostosa com a relíquia do bebe Osama, bote do cana Mano Juninho, bote do canalha Diamante, bote do canalha Essa não pode faltar, porra Essa tá parando tudo no TikTok, ó Olha o Jay Sorriso Ela brotou aqui no cobra E tomou uma marritada Ela brotou aqui no cobra E tomou uma marritada Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando É isso, véi Toma 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 Você quer marretada do Tó, você quer marretada do Tó Oita que vai parar tudo, pega a visão Aqui no Morro do Cobra, tu ganha marretada No Morro do Cobra, tu ganha marretada Tra-tropa do Tó, vai deixar tua fichada Vai mano, toma, arreda a minha porceta Vai mano, toma, arreda a minha porceta Trapa da caixa, tropa do cobra O R é quebravo, bravo, bravo E fode gostoso Os criado cobra deve fazer isso Tropa da caixa, vamos nessa Ela fica louca pra foder com a tropa Trapa do cobra Ela fica louca pra foder com a tropa Com a tropa da caixa, com a tropa do cobra Ela fica louca pra foder com a tropa Trapa da caixa, trofa do cobra A LL C velho, velho, velho Tá tirando na pica, na pica Tietando com a tua zinha do cobra Amiga sentando na pica Vamo nessa Alemão Vem 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 cri As novinhas que se amarra Quando ele chama a pateira Foi dentro do carro, bicho Que eu dei a minha buceta Foi pro mano zorro Foi pro mano zorro Foi pro mano zorro Que eu dei a minha buceta Foi para o Pedrinho que eu dei Foi pro agencino Que eu sentei a noite inteira Foi pro NH Que eu sentei a noite inteira Foi pro manoquinho que eu dei Ela trava você, tá na foto da pica Trava a buceta na foto da pica Trava a buceta na foto da pica Trava a buceta na foto da pica Foi pro gão que eu dei a minha buceta Foi pro papum que eu sentei a noite inteira Malventa... humpeta... Cath... Saideira! Saideira, saideira é assim ó Os cria do cobra Dez infantes começou Do as hós Verida rosa Saideiro ó P4 Pra dar milano toda sua alma Será que ela é do diabo? E foi de uma estança Bebendo numa praia em rubi Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despeitar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Eu sou tempo, 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 cobras Tempo, cobras, tempo, cobras Tempo, tempo, cobras No ar, no ar No complexo da caixa do burro do cobra No complexo da caixa do burro do co O MF é bravo